bem-vindos escorpianos aqui no nosso canal muito obrigado esse aqui é um vídeo falando para você da característica e personalidade com qual se você combina aí escorpião ok você novo no canal se inscreva de seu like compartilhe nosso vídeo e ative o sininho aí para que possa receber notificações sempre que tiver novos vídeos referentes ao seu signo aqui no nosso canal ok ative o sininho para o youtube notificar você outra coisa no final desse vídeo aqui eu tenho as previsões aí de agosto para você caso se interesse escorpião vamos saber das suas características personalidade eu conquivo signo você combina ok escorpianos são reservados mas são amigos verdadeiros você extremos tende a nutrir simpatia e a versão não perdoa uma ofensa e se tem o conhecimento que alguém lhe prejudicou guardará rancor e dificilmente esquecerá o escorpiano está em constante evolução mudando e transmutando construir e reconstruir essas são palavras que são usadas diariamente na vida pessoal profissional e amorosa aí do escorpiano viu eles são independentes intenso entram de cabeça em relação amorosa também são caracteres escorpião a incapacidade de esconder suas emoções possui uma forte necessidade sexual os escorpianos sempre são valorizados no mercado de trabalho mas o que ganha nunca é suficiente você precisa de mais esses nativos gastam para manter status para agradar pessoas ou para acompanhar amigos ok vamos saber aí com que você combina escorpião combina aí com o signo de câncer poderá dar certo se o escorpiano for antecioso e romântico e com câncer viu em relação ao sexo não existirá nenhum tipo de problema entre os dois peixes é um casal intenso e ao encontrar um ponto equilíbrio dos dois na relação essa união dará uma grande paixão capricórnio capricórnio se completa em tudo viu são uma combinação perfeita no modo que vive da vida nos objetivos traçado e também no sexo aí escorpião você também escorpião combina com seu próprio signo para dar certo um dos escorpião terá deixar de lado a ideia de dominar quando um compreender o outro essa união poderá render fortes laços e envolvimento através da essência e da alma então isso aí foi nossas previsões personalidade com que você combina espero que tenha gostado deixa o like compartilha nosso vídeo muito obrigado final da tela desse vídeo tem as previsões de agosto aí ok escorpião muito obrigado e volte sempre e aí